Eu tenho que comemorar, é a minha marca, fazer o L, agradecer a Deus por tudo. Infelizmente, eu não posso, felizmente no caso, não posso simplesmente fazer o gol e não comemorar, porque é o momento do centroavante, é o momento feliz quando a gente faz um gol, a gente quer comemorar, e eu pude comemorar, graças a Deus. Fazendo o L, que é a mesma comemoração do Germancano, porém... Vamos disputar a comemoração. É, no Fluminense, se Deus quiser, vamos fazer muitos L juntos. E para ajudar, você já sabe, like, inscrição, compartilha, tamo junto, saudações, colores.